Olá, seguidores da PBPTV, aqui fala Tiago Souza, diretamente da Rua Nova, número 808, na divisa entre Itambé e Pedras de Fogo, bairro do Maracujá, em Itambé, na zona da Mata Norte de Pernambuco, na casa da senhora Dona Cristina, e hoje a gente vem fazer um apelo aqui, ela que está precisando de fazer uns procedimentos de saúde, e ela vai explicar aqui a sua necessidade e pedir aí a vocês, internautas, que se sensibilizar com esse apelo dessa mãe de família, dessa senhora que solicitou a nossa reportagem através do amigo Munguzá, que é bastante conhecido aqui nas cidades de Itambé, Pedras de Fogo, entrou em contato comigo, relatando aí essa situação da senhora Cristina. Cristina, ela mora aqui na Rua Nova, número 808, na divisa entre Itambé e Pedras de Fogo, do outro lado aqui próximo já é Pedras de Fogo, em frente à casa dela aqui, do outro lado da rua já é Pedras de Fogo, Paraíba. E ela vem aqui por meio deste vídeo, né, relatar um pouco da sua situação. Dona Cristina, fica à vontade aí, para a senhora falar aí um pouco da sua situação de saúde, e a gente já divulga aqui um telefone de contato para as pessoas que puderem ajudar, em nome da sua filha, esse telefone de contato, Larissa, né, o DDD 819-9410-4099, quem puder ajudar essa família. Dona Cristina, pode ficar à vontade para falar aí, contar um pouco da sua situação. Ah, pô, e boa tarde, gente. É porque eu estou fazendo um apelo, né, porque eu sinto muitas dores, é muita dor. Vou no hospital volto, aí eu já pedi. Eles passaram o exame de sangue para mim, eu fui lá, a menina disse que não pode essa semana, que não está fazendo. Aí é assim, a gente fica para lá e para cá, eu com dor, muita dor. Eu recebo o Bolsa Família, para tudo, né, pago renda, a comida, estou assim, né, precisando também, que o dinheiro é para tudo. Meu menino está parado, não pode me ajudar, tem uma mulher, um menino. E estou sofrendo muita dor, estou precisando muito desse apelo para fazer minha cirurgia. O que me der serve, a quantia que me der, qualquer valor. Entrar em contato com esse telefone. É o 819-9410-4099. A senhora já foi diagnosticada assim, para fazer esse procedimento cirúrgico, como é esse, é um procedimento cirúrgico ou não? É, o cirúrgico, ele já passou até o papel aqui, a cirurgia. Certo, encaminhou, né? Encaminhou, mas eu fui lá, disse que não estava, está em férias, está em, o médico. Essa semana é no hospital, aqui, para eu ir para o, eu fui comandante daquilo? Hospital de Pernambuco. Hospital de Pernambuco. Não, PSF? Ah, ela foi da Policlínica. Ah, Policlínica. Aí está em, ele está de férias. Mandaram para a prefeitura, não fui. Mas eu ia hoje, não foi mais, não foi. É o encaminhamento, né? Para ver que... É, existe que a senhora tem, é o que? Pedra na vesícula. Pedra na vesícula. Ela está muito avançada, né? Sim. Aí precisa fazer essa cirurgia. É, rápido disso. Aí, a gente aproveita para... E é muito a dor, eu vou direto, socorrida, não estou mentindo, não. Eu entendo. É verdade, você está vendo, né? Você é para trabalhar isso. Tem aqui os documentos, pessoal, os exames aqui, a documentação, temos exames aqui, tudinho, tá? E a gente pede aí as autoridades que agilizem esse processo de cirurgia dessa mulher para amenizar o sofrimento dela, das dores, desse sofrimento que ela vem já há muito tempo, né? Quanto tempo já que a senhora vem com essa... Poxa, cinco anos, viu? Cinco anos já, tentando... Sofrendo. Agora que eu fui fazendo esse exame, agora que veio muito... Aí que eu estou... Aí que está bem agravado agora, bem agressivo agora, né? É. Tá aí, pessoal, esse é um apelo da senhora Dona Cristina, aqui da Divisa, bairro do Maracujá, entre Itambé e Pedras de Fogo, bem na Rua da Divisa, Rua Nova, número 808. Quem puder ajudar, vim aqui na casa dela, a Casa Verde, né? Aqui. Tem um telefone de contato, 819-9410-4099. Pode ajudar com qualquer valor, pode ajudar também com alimentação. Eu não vou mentir, né? Porque eu estou com vergonha, não é? Pode olhar meu armário. Não é vergonha. Eu juro, estou... É verdade. Estou apresentando. É, pessoal, aí quem puder fazer uma doação, né? Quem puder fazer uma ajuda aí, a gente agradece bastante, tá? Fazer essa... Eu não posso trabalhar agora, nem mais. Fazer esse apelo, né? A gente faz esse apelo aí na internet, nas redes sociais da PMPE. Também nas redes sociais de Tiago Souza, nas minhas redes sociais. E quem se sensibilizar com essa mãe de família, com essa... Que essa senhora, né? Que está precisando de ajuda, de doação. E principalmente com esse problema de saúde, né? Porque além de um sofrimento, assim, do dia a dia, das condições de sobrevivência, tem a questão da saúde que pesa mais, né? Sem saúde a gente não é nada, não consegue fazer nada, né? É verdade. E aí a gente apela mais uma vez para as autoridades de saúde do município de Itambé, aqui na Mata Norte de Pernambuco, que façam alguma coisa para acelerar esse processo de cirurgia e realizar esse procedimento, né? A gente agradece mais uma vez ao Bruno Nessimente. Eu agradeço a vocês. Agradeço também ao Bruno Nessimente que está aqui registrando, né? Filmando. E a senhora também por ter concedido essa entrevista e o Nessimente por acreditando no nosso trabalho e está solicitando aí a nossa presença aqui. Pode ficar à vontade aí para as considerações finais. Pode falar. Apoitação, eu agradeço muito, viu? Gostei muito. Estou apelando aí, né? Que alguém tiver, né? Tiver, como é que fala? Tiver disponibilidade e poder ajudar. Eu aceito. O que tiver, eu aceito. Tá aí, pessoal. Está feito aí o apelo de Dona Cristina. E a gente agradece para todos vocês que compartilharem. Aqueles que não puder ajudar com o valor ou com qualquer outro alimento, com alguma coisa. Você pode estar ajudando também compartilhando, curtindo, comentando, compartilhando e divulgando para pessoas que possam ajudar para chegar nas autoridades. Enfim, a gente agradece de verdade. O Imagem de Bruno Nessimente e a Tiago Souza diretamente aqui da Divisa. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações aí nas redes sociais arroba pvpe.tv e também seguir e acessar o nosso site pvpe.tv